Oi, poçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô louco de bom porque hoje é o dia de abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Tem umas caixas esperando aqui, que eu acho que é coisa que sobrou do Natal mas, ai, que vontade de abrir que eu tava mas você sabe que eu não abro sem o seis, né? Eu sou fiel, fubá, eu espero que vocês sejam fiel de mim também olha, me faça passar carona nesse YouTube, querida não tem youtuber nesse mundo que estime o seis mais do que eu estimo estimo com força ainda, porque eu gosto muito do seis, fubá ai, eu gosto também de saber que você tá inscrito no canal, não é justo você tá aqui de clandestina, querida querendo saber o que que eu ganhei, o que que tá acontecendo e tá aí a jaguara sem se inscrever se inscreva, fubá do céu, não seja coração peludo aliás, se você tiver algum marido jaguara também, faça se inscrever ô raça pra não inscrever, tá aí marido se inscreva todo mundo, fubá do céu, não quero sair sambando de gaiata aqui não quem já tá inscrito, aperte o joinha então pro YouTube mandar esse tipo de vídeo pra mais gente, trazer mais gente espicula de rodinha pra cá aperte o sininho também, fubá, pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo e vamos que vamos abrir as caixas que eu tô curiosíssimo a primeira que veio, fubá, é essa daqui, deixa eu ver que cidade que é a pessoa, né é da cidade de São Gabriel da Palha, do Espírito Santo ai gente, que chique, esse aqui quem mandou foi o Eduardo vamos ver o que que o Eduardo mandou aqui se existe o tanto que tá bagunçado esse quarto aqui meu Deus do céu, tá parecendo o castelo de Grayskull quem sabe o que que é castelo de Grayskull, tá no grupo de risco ai fubá do céu, nós estamos enfiados tudo quanto é grupo, né o de risco, o de rabisco, o de petisco nossa, caixa dura de abrir ah não, abriu, peraí, tá abrindo mais nossa, mas tá muito bem embalado, deve ter uma relíquia aqui dentro, né ou a minha continha detalhada do SPC escrita no cristal que é pra me dar valor, criar vergonha na cara e pagar caloteira, caloteira, caloteira nossa, tem um monte, ai nossa, pra que plástico bolha, né tem esse plástico aqui que é travesseirinho, ó deixa eu ver se estoura a vizinha já vai achar que eu levei um tiro, né deve ter ligado pra delegacia agora corra lá que o moleque foi baleado tá dando risada pra quem é sem vergonha deixa eu ver nossa, vai ter um monte de as coisas aqui ai, adorei esse negócio, vou estourar mais um isso aqui pra comemorar nosso aniversário, fubá se tiver algum aniversariante aí, parabéns se tiver alguma conta aqui, vai ser você que vai ser o prestigiado vamos puxar, ai gente do céu, que finíssimo que tá aqui nem combina comigo, combina sim eu faço combina à força pera, deixa eu tirar pra vocês verem por isso que tá bem embalado olha isso é um conjunto de taça finíssima, fubá bomba gira vai ficar louca, não mentira ai meu Deus do céu calma que tem uma cartinha aqui oi fubá, me chamo Eduardo, sou de São Gabriel da Palha te mandei o shampoo ai, o rapaz que mandou o shampoo com cheiro de laranja que o meu cabelo virou um bagazo, mentira meu cabelo ficou uma seda, querida a mãe tá louca por causa de querer aquele shampoo vou ter que dar um pouco pra ela senão não vai parar a falação agradeço todos os dias por existir e alegrar nossos dias te amo lombriguento aqui ainda tá escrito aqui em laranjado taça de água pra ser usada no dia a dia quer dizer, já tá ensinando o pobre como que usa as coisas chiques né porque na minha cabeça eu já ia tomar uma cintra cerezer ou um golo de café né que pobre se vira olha que taça mais linda, fubá deixa eu mostrar pra vocês gente, olha isso se eu tivesse uma estante na minha casa aqui já ia ficar pra enfeitar a estante isso aqui é tão pecado deixar dentro do armário que é perigoso as baratas pular aqui dentro e fazer caminha gente, mas não vou beber no copo nunca mais posso ser um beudo vagabundo de porta de bar mas sou um beudo finíssimo, querida com o dedinho empinado pra cima assim ainda chega a tremer o cálice na minha mão só que quando vier visita em casa eu vou servir se aceita, dona, visita um copo de água olha que ela vê a taça, eu vou ia bem nos fundos olha e ela fala assim tá bom pra você? gente, me senti a Isadora Regina agora, querida quero servir taça pra todo mundo Eduardo, muito obrigado, meu querido adorei as taças ai, só avisando vocês que veio seis taças, viu? que eu tenho certeza que gente já tá assim ué, mas quantas que veio? veio seis muito obrigado, adorei as taças mesmo me senti assim finíssimo vou beber água só nelas agora quero pinchar do outro lado da rua esses copos de beudo que tem aqui em casa não sei nem como que vieram parar aqui um beijo, meu querido do fundo do seu coração o próximo que vem, fubá que eu já derrubei aqui, meu Deus é o zóio dos seis que derruba as coisas vocês não aguentam esperar eu rasgar aqui espero abrir a caixa, espicula deixa eu ver é da Cristiane lá de Macaé Rio Grande do Sul também Rio Grande do Sul, será que é Rio Grande do Sul? gente, que lonjura olha Rio de Janeiro ai, é uma letra aqui que não se sabe se é R se é S se é 5 ou se é uma letra japonesa daquela uma que demora 5 anos pra você aprender deixa eu abrir aqui mas onde será que é? Macaé quem é de Macaé já já fale pra mim que está do que vocês é porque eu não tô sabendo deixa eu abrir aqui pera lá, pera lá, pera lá que vai abrir calma aí não bota as olhas gordas aqui no meu negócio pera aí, tá abrindo, fubá vamos devagar aqui pera lá nossa, um negócio que rasga, rasga e não rasga o rasga, rasga da estrela tem mais um pouco pra rasgar aqui, ó quando eu ia comer alguma coisa que aí caía na mesa sujava a mesa alguma coisa a mãe já gritava tá com a boca rasgada? eu imaginava uma pessoa com a boca rasgada assim, fubá a mãe xingava eu de cada coisa e eu ficava pensando como que era, né? deixa eu abrir, calma lá tá abrindo agora vai abrir de verdade, olha lá, ó acabou a boia pera aí que tem uma cartinha aqui cartinha é um pergaminho, né? o tamanho do isso aqui vai ficar podinho que eu leia as cartinhas calma que eu vou ler a cartinha um dia eu ainda lê pra vocês nem que seja depois da minha morte que eu volto aqui pra fazer psicografia amigo de vocês vamos ler essa carta e vocês vão ó oi fubá confesso que é no mínimo bem estranho escrever pra alguém que eu vejo todos os dias ai xing, gente do céu eu gosto de gente assim que me veja todo dia se pulou um dia eu já tô colocando o nome na boca do sapo macumba saravá mesmo assim seu carisma me tocou e eu tomei coragem pra te enviar essas lembranças ai xing e daí tem todo o incêndio da carta aqui tá escrito embaixo não escrevi a carta a mão por receio que não entendesse minha letra deve ser médica, né? eu já não entendi o erro aqui no começo aqui tá escrito 21 de dezembro, 2020 dia bonito de sol e céu azul ai, adorei esse começo de carta dá pra você imaginar como que tava o dia, né? acho que todo mundo deveria começar uma carta assim falando como que tá o dia imagina, eu vou escrever a carta no dia de chuva fubá querido fubá 8 de janeiro vai cair uma tempestade tá? que é só arrebento lá fora tá parecendo a abertura da novela Ana, Raios e Trovão quem lembra da novela Ana, Raios e Trovão já sabe, né querida? tá no grupo de risco vamos abrir aqui olha isso daqui, fubá do céu pra mim nunca mais errar a medida, né? olha, cuia de sopa cuia de chá cuia de açúcar cuia de café isso aqui é uma pessoa bem viciada no café pros olhos porque que isso daqui é um pom-pom pra eu virar paquita? e computer Não, mentira Não é pompom de virar paquita, não Aquieta o faixa, vocês aí Deixa eu ver, espera aí Ai, umas cunharinhas, fubá do céu Pra não errar a medida mesmo Será que essa pessoa tá querendo dizer que eu mudo medida, alguma coisa? Vocês que são mudadeira de receita Olha que finíssimo, ó Cunhar de chá, cunhar de açúcar, cunhar de café Cunhar de gente mesquinha, né? Quem faz as coisas com cunharinha dessa aqui não tem coração Ai, fubá do céu Vem um chá de fubá Ai, deve ser uma delícia Vocês quiserem eu pegar um gosto por chá agora Que eu adoro ver chá diferente Isso aqui é um chá pra preparar em água gelada Não precisa aquele sofrimento que eu passo Ó, chá preto de fruta vermelha Chá mate de groselha preta Nossa, tá parecendo um suco do chá Ai, o cheiro tá maravilhoso Gente, eu já quero testar A minha lombrinha já tá com a mão na cintura que nem um bule Eu ando pra cima assim, ó Tô logo pra experimentar É bom pro lumbago E tem esse daqui, tem mais uma cartinha grudada Aqui estão algumas lembrancinhas Coisas que me lembraram você Seus vídeos e receitas precisam de kits De medida O que será que ela quer dizer com isso, né? E os chás Adoro você, é um prestador de chá Logo não podia deixar de ter enviado alguns chazinhos Ai, que chique Gente, eu adoro chá mesmo E é uma coisa Eu não gosto de chá com açúcar O chá pra mim tem que ser puro Deixa eu abrir aqui Que eu sei que vocês estão comendo os dedos De vontade de saber o que tem dentro dessa lata Minha amiga, dona de casa Que foi criada na lata de 20 litros de óleo Não existe mais lata de óleo, né? Fumar do céu Vocês estão no grupo de risco Pera aí Vamos ver o que tem aqui dentro Calma lá Oh, raça pra não ter paciência Pera aí, vamos ver o que tem aqui dentro O que isso daqui é? Ai, é essas bolachinhas Eu vou deixar isso aqui no vídeo Experimentando as coisas Porque, né? Isso daqui, ó O que será que é isso? Será que é bolacha recheada de GT Rica? Bom, eu vou deixar Pra comer no vídeo Experimentando as coisas Vou fazer essa madrugada já, né? Eu vou acordar Pichando no ombro Eu acho que eu não comer isso Agachar e tossicar um casal Cristiane Muito obrigado pelos presentes Minha querida Um beijo no seu coração Eu não beijo a hora de experimentar tudo Eu adorei tudo mesmo Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu adorei estar aqui com vocês Eu preciso falar Sempre falo E vou sempre falar isso pra vocês Que olha, meu maior presente Tenho um ar-condicionado agora Mentira Tão calor aqui, pomba do céu Que pobre não adianta ganhar ar-condicionado Que põe não aguenta apagar a luz, né? Veio o homem da companhia elétrica Pergou a dar um tapa na cara do pobre Pra ele se pôr no lugar dele Larga a mão de comprar ar-condicionado Compre em 25 vezes na casa da Bahia Gente, o meu maior presente de todos É ter vocês aqui comigo A pessoa que tá assistindo até agora Que tá vendo eu falar agora Essa pessoa é muito especial na minha vida Porque só quem gosta de mim de verdade Assiste até o final Vem até eu falar tchau Esse tipo de pessoa é um dos mais carinhosos que eu gosto Gosta de todos Mas um carinho especial Por todo mundo que assiste até o final Aqui embaixo tem playlist Você pode dar uma olhada Não é por que eu tô com carinho com vocês Porque vocês não vão trazer alguém, tá bom? A hora de terminar esse vídeo Eu quero ser pulando a cerca da casa da vizinha Nem que rosca saia no arame Mas traga a vizinha pro canal Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistam os dois E sorria sempre, pomba do céu Mesmo que você tenha algum problema na sua vida Coloque na mão de Deus e sorria Porque eu tô aqui pra pelo menos ajudar você a sorrir um pouquinho Tchau, pomba, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí